Espelho, espelho meu, existe uma dupla mais linda do que essa? Não, não rimou. Espelho, espelho nosso, existe alguma dupla mais bonita que eu e o meu cachorro? Não, também não rimou. Espelho, espelho da gente, existe pessoas mais bonitas que eu e esse cachorro quente? Aí funcionou, né meu gato? Meu gato não, meu cachorro. Eu vou fazer uma declaração de amor pra você. Kiko, desde que eu se conheci, você já foi como um milagre em minha vida. Na verdade, eu não sabia que ia te amar tanto. Eu não sabia que poderia ter tanto amor dentro de um coração paterno com um homem para com um cachorro. Depois que conheci você, percebi o verdadeiro significado entre amizade, entre um homem e um cachorro. Por isso, vim descobrir aquele ditado que o cachorro é o melhor amigo do homem. Ou seja, Kiko, você tem todo o amor eterno do meu coração para contigo, meu lindo dog. Quando você morrer, eu não sei o que será de mim. Não sei o que será da minha vida. Sem o teu soro, sem o teu latido, sem o seu sissi no corredor, sem a sua voz em meu peito, dizendo Eu não te amo. E aí, o que você achou? Fala, meus peixes! Dessa forma linda e maravilhosa que eu começo o vídeo de hoje aqui no VDC. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva aqui. Tem vídeo direto pra caramba aí no bagulho, na moral. E esse aqui é o meu vaso, esse é o meu sabonete líquido, esse é o meu chuveiro, essa é a toalha da Paola, essa é a maçaneta. Olá, maçaneta! Como você está? Esse aqui é o ventilador que protege o nosso sono dos mosquitos. Esse aqui é o Kiko. Kiko, dê um oi para as pessoas. Você gostou da minha declaração, filho? Enfim, pessoal, hoje é terça-feira. Começa mais um vídeo. Esse começo valeu já o seu joinha, né? Valeu, eu estou ligado. Então clica agora e vamos tentar bater 1.342 likes nesse vídeo. Você que nunca deu like em vídeo nenhum do YouTube. Você que não tem costume de dar like em vídeo nenhum. Nesse você clica, nesse você vai contra toda a sua vontade de nunca que você dá like nos vídeos. Nesse você vai dar. Não sei. Porque nesse foi uma vibe positiva, gostosa. Eu já te fiz feliz nesse começo lindo e maravilhoso. Então você se sentiu muito bem em clicar em gostei agora. Vai, vai. Vamos lá, vamos lá. Vibração, vai. Vibração pro seu dedinho. Vai lá. O seu dedinho agora, neste momento, está saindo. Está saindo. Está querendo clicar no like. Mas a sua cabeça pensa. Não vou clicar no like agora. Eu não vou clicar no like. Porque ele está pedindo. E quando o YouTuber fica pedindo, eu não gosto de clicar. Ok. Está bom. Está bom. Se você não gostou, tudo bem. Está bom, mas... Mas você vai clicar. Zoeira, gente. Um beijo no coração de todos nesse... Que isso? Eu estou mandando um beijo no coração de todos. O vídeo acabou de começar, Kiko. Seu pai está ficando maluco, meu irmão. Eu sei que muita gente está querendo receita. Eu e Paola já estamos preparando a nossa próxima receita para a gente gravar aqui no canal. A Paola está louca comigo porque o meu cabelo está muito grande. Eu estou barbudo. E ela não gosta quando eu fico assim com o cabelo grande e barbudo. O que vocês acham? Corta esse cabelo e essa barba ou não, hein? A barba eu até vou tirar, mas o cabelo eu estou deixando crescer. Estou gostando do meu cabelo grande. Então é isso, pessoal. Daqui a pouco eu volto com vocês. Eu não faço a mínima ideia do que eu vou fazer hoje. Eu acho que os meninos vêm para aí mais tarde. Acho que eu então devo dar uma volta. Sei lá. Enfim. Beijo. Não, não é por isso não. Porque ela... É, ela escrota, mas essa frase está todo mundo voando ela. Porque é uma frase muito ridícula e muito brega que ninguém fala. E ela vai mandar essa. Só que antes dela falar essa frase, ela estava fazendo um maior discurso falando assim. Olha, eu vou te falar uma coisa. Quando eu estou triste, deprimida, eu gosto de falar uma frase que me mostra que eu sou uma pessoa forte. Até na saída do Lucas eu falei. E ela é assim. Levanta a cabeça, princesa. Senão a coroa cai. Só que, cara, era muito ridícula a cena. Como pode falar uma pessoa se achar uma princesa, cara? A questão não é essa. A questão não é a minha frase. Não, Dubai é uma coisa. É uma coisa que a gente diz. É uma coisa que a gente... Não, mas... É uma coisa que a gente... É uma coisa que a gente... Não, não quer ver? Eu só conheço aquela frase que a gente chama só de peixe. Ai, eu chutei a água dele sem querer. Vem cá. Vem, vem, vem. Ai, Ninho. Ai, Ninho. Você é meio maluco. Você é meio maluco. Uau. Ai, Ninho. Você é meio maluco. Ai, ele é meio maluco. E quando eu falo que ele é meio maluco, ele é meio maluco. Ó. Vai. Vai me bater. Ele está de guarda. Para. Ó, ó, ó. Vai. Vai. Ele está de guarda. Ó, vai. E já ficou dando da tua bolsa. Hoje a gente vai fazer um ovo de páscoa de dois quilos. De dois quilos. A gente vai lá na Duque da Confeitaria. Eu vou gravar só bastidores aqui do vídeo. Vou gravar um vlogzinho dos bastidores do vídeo. Da nossa feitura de ovo de páscoa de dois quilos. A gente vai gravar para o canal Manoel Antelo. O vídeo certinho, né? Bonitinho, completo. E aqui a Paula vai fazer um making of lá da nossa gravação para vocês. Vai ficar bem legal. Então, em breve também, você sai no canal Manoel Antelo. É... A gente vai acompanhar o processo que a Duquesa agora está fazendo na Páscoa, né? Um ovo de páscoa de dois quilos. A gente vai lá... Não, na verdade, é o que eu falo. O nosso amigozinho, ele tem problemas com tudo gigante. É verdade. É vanetone de cinco quilos. É coxinha de um quilo. É ovo de páscoa de dois quilos. Ele não gosta de nada pequeno. Eu estou com o Duques de... É... Não passou de nada, não! O vento está para cima de mim. O perfume vai vir na minha cara. Não, hein? E eu estou de lente. Aí, veio tudo na minha cara. Não, deixa de mentira. Mentira. Enfim, pessoal. A gente vai lá fazer esse ovo. A gente vai fazer os bastidores aqui. Enfim. E... É isso. Não é, filhote? Ai, gente. Está tão fofinho. Nossa, veio tudo na minha cara esse perfume. Ah, gente. Frescura. É porque eu estou de lente. Frescura. Frescura é nada que eu estou de lente. Aí o bagulho voou na minha cara. Enfim, a Manu já está aqui se arrumando lá para a gente gravar. Eu já estou pronticinha. E é isso. A gente vai ali na Duquesa. Vamos fazer essa gravação hoje. Vai ser bem legal. Certo, Kiko? Certo, Neném? Lindo. Galera, chegamos aqui na Duquesa e a bateria da minha câmera acabou. Por isso que eu estou com o celular agora. A gente está esperando só a cozinha liberar. A gente continua a começar a gravação. A Manu já está aqui. Vênus. Gente. Elas não me dão bola. Gente. Gente. Agora que ela viu. Eu estou editando foto. Hum? Estou editando foto. Está vendo? Estou editando foto. A Paulinha está aqui também. Se apresenta aí para a galera. Elisângela Salaroli. A tortura da riqueza. O chocolate melhor do Rio. Do Brasil. Está vendo? Se ela está falando. Eu ainda não provei. Vou provar hoje. Vocês sabem que a Manu é muito chegada a doce. Mas eu, Paola, as vênus somos. Vai dar o veredito. Como eu falei para vocês. Isso aqui é só um bastidor da nossa gravação. A gravação mesmo vai ser feita com a câmera lá dentro. E o canal Margar o Lantelo. Mas vocês vão acompanhar um pouquinho de longe. Tipo, o bastidor de como é que vai ser. Demorou? Então daqui a pouco eu volto. E é isso aí. Olha ela. Toda bonita. Toda linda. Toda bonita. Tem que botar a toquinha para entrar na cozinha. Tem que tirar a argola? Controle de qualidade. Ah, mas ficou fashion. Olha para cá. Eu também vou ter que botar. Gostei porque eles falam de minha toquinha. Toda bonita. Já pode ir lá em casa agora e lavar minha louça. Tadinho. Ficou fashion. Vem cá. Terminei. Agora eu já botei também a minha toquinha aqui. Só que a minha eu botei a de frente. Estou parecendo aquele maluco que joga búzios, tarô, tá ligado? Agora a gente vai entrar na cozinha para começar as gravações. E depois eu volto com vocês. Demorou? Porque eu vou usar o celular para gravar o áudio. Então eu não vou ficar filmando lá dentro. Mas vocês vão ver tudo no canal Manoel Antello. Agora a Vênus está parecendo a minha avó. Vênus está parecendo a minha avó. E a Paula está contra a luz, mô. Só dá dando para ver essa silhueta. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar a gravação agora. Já separaram o chocolate. Depois eu volto com vocês, galera. Vocês, hoje a gente está aqui... De novo. Oi, gente. Tudo bom com vocês? Oi, gente. Tudo bom com vocês? Hoje a gente está na... Duqueza Confeitaria, né? Como vocês podem ver, a gente está super diferente. Por quê? Estamos na cozinha. Nós vamos fazer um vídeo super especial de Páscoa para vocês. Está passando aí na tela. Olha que delícia que a Duqueza está fazendo aqui. Um ovo de Páscoa de quase 3 quilos. E a gente vai fazer a montagem dele hoje aqui para vocês, com a ajuda do nosso... Cadê ele? Sumiu. Chegou. Finalizando o ovo. Olha que coisa mais fofa que ficou. Ai, meu Deus. Bem coisa de gordo mesmo. Estou apaixonada. A produção, gente. A produção é grande aqui. Eu, por mim, botaria a todos. Todos. O chefe dá uma ajuda, né? Porque eles são zero ela com isso. Balança! O chefe dá uma ajuda, o chefe dá uma ajuda. Espera aí, espera aí, deixa ela pegar. Aê, moleque! Olha! Prontinho, pessoal. Já acabamos a gravação. Agora estamos aqui só descansando. Porque foi muito chocolate, não foi? Foi. Quando eu começo a gravar com o celular, a Manuela já começa a se arrumar olhando para a tela. Todo o vlog é assim, mano. Agora vamos para casa, pessoal. A gente vai dar lanchão aqui. Esses foram os bastidores aí. Vocês vão ver lá no canal Manuela Antelo o vídeo certinho, montadinho, completo. Agora vamos para casa. Você já baixou o aplicativo Live.me para me seguir em todas as lives que eu faço diariamente aqui nesse aplicativo maravilhoso de lives e vídeos legais? Você pode me seguir, Luano Vite. Esse é o meu perfil. Olha, já estamos com 20 mil diamantes. Olha só, já estamos com quase mil fãs, mil peixes me seguindo. Vamos lá, gente. Sério mesmo agora. Me segue lá no Live.me. Estou fazendo live quase todo dia. Eu sempre falo aqui do Live.me para vocês. Então, por favor, antes de acabar esse vídeo, me segue lá no Live.me, cara. Todo dia a gente fica conversando durante horas e horas e horas e horas. Todo dia mesmo eu converso com vocês. Antes de sair desse vídeo, por favor, clique em gostei também. Valeu? Clique em gostei agora. Vamos testar aí. Se você já clicou no começo, tudo bem. Valeu? Um beijo no coração de vocês. Baixa lá o Live.me para acompanhar as minhas lives. Todo dia a gente fica conversando. Uma hora e meia, duas horas. Nossa, todo dia eu estou adorando conversar com vocês lá no Live.me, beleza? Um beijo e é nóis! E é tão fácil não lembrar Que a vida logo passa e ninguém vai te esperar Longe de casa, perto do mar Longe de casa, perto do mar